Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estádio Imaginário. Esse vídeo aqui é um vídeo muito singelo, de uma homenagem também muito singela para um ator tão querido aí que deixou a gente também agora, essa semana, que é o William Hunt. A trajetória dele, que estava com 71 anos, a trajetória dele é de menos de 50 filmes e obras na televisão, no geral. A gente já falou aqui de muitos atores que tem muito mais do que isso de obra. Inclusive, um ator que eu gostava muito, mas que quando ele ganhou o Oscar, ele é um filme que eu acho muito ruim, em opinião. É um filme, inclusive, que me senti enganado na época, porque parecia que ele significava uma outra coisa, dentro de uma esteira de um outro filme, e na verdade ele tinha uma outra concepção, houve ali um engodo ali, que é o Beijo da Mulher-Aranha, que ele merecidamente o que presta no filme, no final dos contos, é ele, na minha opinião. Mas, ultimamente ele estava muito conhecido, mundialmente conhecido, porque ele estava fazendo brilhantemente o General Ross, o General, que é o pai da Betty, o pai do Interesse Amoroso, do Bruce Banner, do Banner, do Incrível Hulk. E ele estava fazendo isso nessa obra magnânima, assim, da Disney, da Marvel. E a cada aparição dele era mais convincente esse General Ross, que ele fazia. Então, não só por isso, né, a questão de homenagem é por isso, é porque um ator querido, foi cedo, estava com, para mim, muita coisa para fazer ainda, principalmente nesse universo, que alguns dizem que não é filme, mas lógico que é, um ator desse gabarito fazendo, entregando o personagem ali, entendendo, sendo humilde de fazer o que o personagem pede, não vai dizer que é obra cinematográfica, lógico que é. É bom deixar o registro aqui curtinho no canal, desse ótimo ator, que fazia de tudo, né, ele fazia de tudo. Você pode ver na trajetória dele desses menos de 50 filmes, tem de tudo, inclusive filme de herói. No caso do General Ross, para mim, aquela coisa de sair das páginas da história em quadrinho e vir para as telas. Uma coisa interessante é que ele, naquela mudança de ator do Hulk, né, ele continuou. E no final, na Viúva Negra, ele está lá como General Ross. E é interessante também o seguinte, ele já estava debilitado pela doença desde 2018, a gente fica sabendo agora. E você vê ele chegando como um general, ali tal, com mão de ferro, com mão pesada, com austeridade, já doente. Você vê que, lógico, nesses últimos filmes ele está doente, em uma certa hora. E você não vê aquilo, você vê uma firmeza, parece um cara com uma saúde de ferro. Isso os bons atores fazem, né. Eu falo, às vezes, o cara miudinho, tal, entrega uma grandiosidade que você nem parece. Que realmente, eu não sou ator, mas que realmente ele sai e se transforma em outra coisa. Impressionante. É lógico, você vai ter um filme que é o cara saradão, tal, é outra história, um outro contexto. Mas, no geral, como atores bons como ele, mesmo debilitados por doenças, nós continuamos entregando, entregando muito bem a sua obra, né. A diversão pra gente, o carisma, a hipnose, o convencimento, o ambiente que a gente tanto gosta nos filmes, né. Então, esse ator realmente merece ser homenageado e não vai ser esquecido nunca pela sua belíssima obra que nos deixou aí. Ok? Então, uma homenagem do canal ao William Hurt. William Hurt, que você esteja bem onde estiver. Pra família também um grande abraço. E pra vocês aí eu vou agradecendo mais uma vez a paciência, a audiência, o prestígio aos vídeos aqui do canal. Mesmo que seja pra esse tipo de vídeo que a gente fala de perdas tão grandes aí pra nós e pra todo mundo, né. Porque nós, no final das contas, todos nós somos família, todos nós somos irmãos. No final das contas é isso. Tá bom? Então, valeu! William Hurt, valeu! Tchau, tchau!